bola enfiada para ele olha o perigo olha o gol pintando olha lá logo no começo do jogo para a gente se animar com o que vem por aí caiu promessa de ritmo intenso Thiagão e vai ser um bom teste Kevin De Bruyne Yaya Toure vai Yaya Toure e tá lá dentro o gol uma paulada lá de longe que golaço e do meio da rua Kevin De Bruyne Yaya Toure vai Yaya Toure e tá lá dentro o gol uma paulada lá de longe que golaço e do meio da rua Kevin De Bruyne Yaya Toure vai Yaya Toure e tá lá dentro o gol uma paulada lá de longe que golaço e do meio da rua deixou a marcação falando sozinha ela bate no travessão deixou a marcação falando sozinha ela bate no travessão deixou a marcação falando sozinha ela bate no travessão Yaya Toure vai Yaya Toure Stunning pegou pegou se inscreva no